Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, tem rolado aí alguns rumores relacionados aí ao Combat Pack 3 que pode ter vazado e tudo mais com relação a uma postagem lá no Reddit mas recentemente apareceram mais algumas informações aí que tornam esse possível vazamento ainda mais verídico a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês, comentar um pouquinho a respeito aí e de antemão eu gostaria de agradecer aí toda a galera que nos marcou nesses conteúdos aqui seja no Twitter, lá no nosso canal do YouTube, nos comentários dos vídeos também muito foda, vocês são incríveis, cara, obrigado de coração aí mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse o nosso site, caminholó.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês então vamos lá galera, ó, o que que tá acontecendo, rapaz recentemente rolou uma postagem aí no Reddit, deixa eu até trocar minha tela aqui pra vocês pra que possamos acompanhar juntos aí o que que tá rolando, ó já estou aqui já na postagem desse usuário do Twitter aqui chamado Skavora que é a junção de Skala e de Pondivora por conta da skin e tudo mais daí ele comenta aqui, ó, sobre um vazamento do Combat Pack 3 com provas enviadas para os moderadores do Reddit cada uma das suas comunidades aí no caso, né, porque são duas tem o Mortal Kombat e também tem o Mortal Kombat Leaks e aí cara, olha só o conteúdo que esse usuário do Reddit mandou lá em aberto pra galera inclusive marcando os moderadores lá falando que enviou provas para eles que não poderiam ser postadas ali pra evitar qualquer tipo de problema, ó eu recebi de uma fonte o que parecem ser imagens de um e-mail interno da Netherrealm isso veio de uma fonte que anteriormente revelou, ou vazou, né, no caso detalhes aí do Aftermath e do Combat Pack 2 esse e-mail parece confirmar quatro personagens, assim como uma nova arena uma nova torre e mais skins do filme que estão por vir especificamente os personagens que ele fala aqui é Smoke, Sirena, Havik, Deathstroke, a The Living Forest a Sindel do Mortal Kombat Aniquilação como a gente já tinha visto em leaks anteriores nós fizemos vídeos sobre isso daí falando sobre ela vir, sobre a Kitana do filme também aparecer, entendeu? e também o Test Your Might Tower, que é a torre do Test Your Might, né daí ele diz aqui, ó, que vai enviar mensagens para os moderadores as fotos, no caso, né daí um dos moderadores foi e comentou aqui, ó ele diz que o cara enviou pra eles aqui no Mods Mail que é um e-mail para moderadores, né as screenshots desses e-mails e eles não podem confirmar a sua autenticidade mas ele pode confirmar que eles viram esses e-mails, entendeu? daí ele termina falando aqui, ó, que ele não pode comentar muito porque ele também não tem conhecimento sobre o assunto, né daí um outro cara aqui, ó, do Mortal Kombat Leaks que é outra comunidade que eu comentei pra vocês ele disse que também é um moderador e também recebeu as screenshots desses e-mails aí, cara e olha só, hein, galera tudo indica que, de fato, isso pode acontecer e nós teremos aí Smoke, Sirena, Havik e Deathstroke aparecendo todos esses quatro personagens nós já vimos em leaks anteriores aí, entendeu? sendo mencionados principalmente o Deathstroke, que já apareceu em um há muito tempo atrás, cara tem até vídeo no canal aqui a respeito disso, entendeu? só que não para por aí, rapaz além dessa postagem aqui a galera parece ter conseguido acesso a esses e-mails que foram trocados ali, entendeu? e é justamente isso que a gente vai mostrar pra vocês aqui agora pra gente poder comentar o primeiro deles é esse e-mail aqui update de desenvolvimento do dia 28 do 11 de 2020, cara aí alguém aqui, esse JF, que eu não sei quem é eles até taparam aqui os dados pessoais da pessoa que mandou esse e-mail e tudo mais daí ele começa esse e-mail aqui e parabenizando a galera pelo trabalho, entendeu? pelo sucesso aí apesar de tudo que tem acontecido, entendeu? dos atrasos que ocorreram por conta da pandemia daí logo em seguida é comentado aqui que após o sucesso do Aftermath e do Ultimate tá na hora deles retomarem os trabalhos aí relacionados ao Combat Pack 3 que eles têm uma janela de lançamento de acordo com esse e-mail aqui pro dia 4 de maio daí no próximo trecho aqui, ó eles comentam sobre o trailer de revelação assim como aconteceu no Combat Pack 2 aí que tivemos Rame, Lena e Rambo aparecendo e tal foi um trailer CG construído especialmente pra poder revelar esses personagens pra nós e aqui também parece que não é diferente, cara a gente deve ter um CGzão aí pra poder mostrar esses personagens, os quatro, né? e aqui fala o seguinte, ó o trailer se inicia nas margens do Chronica's Keep que é aquele cenário da crônica ali, entendeu? aí diversos portais se abrem e cada um dos personagens vão aparecendo três inicialmente que no caso aqui é Smoke, Sirena e Havik daí eles começam a lutar ali entre si entre corpos de guerreiros genéricos e alguns bastante conhecidos pela gente, entendeu? deve ser mais ou menos ali após aquela guerra que tava rolando no Aftermath que tivemos várias baixas ali e tudo mais a gente deve ver alguns corpos conhecidos ali é basicamente uma montagem que eles devem fazer ali pra poder revelar esses personagens não quer dizer que os guerreiros que a gente vai ver ali provavelmente mortos, entendeu? estarão mortos de fato aí depois do Smoke, Sirena e Havik aparecerem aí através desses portais eles começam a lutar ali e tudo mais e finalmente um quarto portal se abre e aí é revelado o nosso querido Deathstroke que vai ser o personagem convidado desse pacote de lutadores daí eles colocam até um tom de drama aqui, cara falando que o portal aparece, né? e o Deathstroke ele emerge com a câmera dando zoom na sua máscara aí após eles comentarem nesse trecho aqui sobre a ideia de como vai ser a revelação de cada um desses personagens eles comentam aqui se alguém tiver algum feedback pra poder passar pra poder já mandar os e-mails e tudo mais porque eles precisam que isso vá pra o storyboarding o mais rápido possível, entendeu? pra que eles possam manter aí o deadline, né? que seria a data ali, limite a data que eles marcaram pra poder revelar esse trailer e no caso aqui de acordo com essas informações será em abril, galera sim, rapaz nós vamos ficar aí o quê? nós estamos agora no mês de dezembro, início, né? dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril praticamente 5 meses sem novidade de Mortal Kombat se isso daqui realmente se concretizar entendeu? porque assim é o que a gente sempre fala tratem tudo isso daqui como rumor e especulação por mais que seja um e-mail da Netherrealm algumas coisas aqui podem não acontecer como descrito então enquanto a Warner e a Netherrealm não confirmarem nada levem isso daqui só como rumor e especulação daí depois disso daqui deles mencionarem datas de como eles querem mostrar esses personagens pra gente nesse trailer de revelação temos algumas informações aqui relacionadas a alguns desses personagens desses e-mails aqui que o pessoal resgatou, entendeu? e também algumas informações sobre os conteúdos adicionais que virão eles comentam aqui que a torre do Test Your Might não tem como jogar que ela tá com muitos problemas que ela precisará ser atrasada aí se esses problemas continuarem e eles não conseguirem arrumá-los a tempo a face da Museta Vander, né? que no caso é a atriz que deu vida a Sindel lá no Mortal Kombat Aniquilação precisa ser ajustada, né? eles falam aqui sobre remodelar os lábios e os olhos dela comentam aqui também sobre um bug na seleção de personagens que continua e eles precisam arrumar e eles comentam aqui sobre a Living Forest, né? a arena que eles devem colocar nesse pacote aí novo que vai vir dizendo que a face, né? o rosto das árvores que estão ali precisam ser mais ameaçadores entendeu? daí eles encerram falando aqui, ó que eles querem que seja menos como Jack O'Lanterns que no caso ali em inglês é o nome utilizado pra aquelas abóboras de Halloween lá que tem aquele rostinho entendeu? e eles estão querendo dizer aqui que tá muito parecido com isso e precisa ser menos não tá tão ameaçador quanto precisa ser pra poder mostrar nesse cenário aí pra gente aí, cara eles começam a comentar aqui um pouco sobre os personagens galera olha só eles começam falando aqui sobre o fatality do Havik entendeu? chamado Top of the Morning que ele precisa ser mais digamos carnudo, entendeu? precisa ter mais gore pelo que eu entendi que eles estão dizendo aqui e eles disseram que o conceito é bom mas o fluxo dele ainda tá meio assim zoadinho precisa ser ajustado eles comentam que a estrela diurna que fica presa ali na cabeça do oponente ela precisa aparentemente ter um elemento de humor no momento ali em que ela tá presa na cabeça do oponente até a jaquinha dele sair do lugar eles comentam aqui que a variação anarquista dele precisa ser menos atrapalhada daí eles comentam aqui também sobre uma falha em um raio, né em um trovão, parece durante o friendship que eles chamam aqui de Blood Code parece que eles tem um bug pra ele poder resolver nessa parada ainda e nessa outra imagem aqui nós continuamos com algumas informações aqui do Havik entendeu? eles falando aqui sobre o requisito pra poder fazer o The Face Off Brutality do Havik que ele precisa ainda do requerimento de segurar pra baixo durante a porrada que ele tá dando ali, né e eles comentam aqui também sobre o The Deceiver Helmet que eu não entendi muito bem aqui se é uma habilidade pode ser que dá algum tipo de bug toda vez que é utilizado em uma partida que também precisa ser ajustado daí eles comentam aqui também rapaz sobre o Smoke falando que o Enemura que é a criatura ali que a gente sabe que vive dentro dele está dando alguns problemas aí que eles precisam ajustar também o Fatality Thank You For Smoking precisa ser renomeado obrigado por fumar, mano como assim, velho? olha o nome do Fatality que eles colocaram, velho eles comentam aqui sobre o cabelo do Smoke parece que tá em todo lugar ali durante a animação e precisa desesperadamente de acordo com o que eles falam aqui de uma ajustada eles comentam sobre o The Puff Puff Brutality precisar do requerimento aí pelo que eu entendi aqui de segurar pra trás, né de Hold Away que no caso seria ir pra longe alguma coisa do gênero aí daí eles comentam aqui sobre uma animação relacionada a Spear Elétrica parece que o Smoke vai ter só que a animação ainda não tá legal parece que os efeitos de faísca eles estão muito ruins até o momento, entendeu? e precisam também ser ajustados e a gente pode ver aqui no finalzinho o nome da Sirena aparecendo só que por enquanto a galera ainda não teve acesso aí ao restante dessas informações destes e-mails aqui pra poder postar na internet e é claro que caso isso aconteça se eles estragam a gente vai fazer mais um vídeo aqui pra poder mostrar essas informações pra vocês, entendeu? mas olha só, hein, galera esse pacote de DLCs aqui o Combat Pack 3 se ele for real mesmo eu acredito que vai ser, cara porque aqui nós temos detalhes demais, bicho isso aqui pra poder ser coisa inventada o cara tem que ser muito criativo e como eles estão comentando que é um e-mail que tava circulando lá dentro da Netherrealm e acabou vazando, cara então assim eu acho, tá? eu não vou confirmar nada 100% por conta do que eu já disse isso aqui é tudo rumor e especulação enquanto a Warner e a Netherrealm não confirmarem nada mas é bem possível que isso aqui aconteça e esses quatro personagens vão ser bem legais, cara o Deathstroke mesmo que é o personagem convidado aí eu tava bastante ansioso pra poder ver ele aparecendo desde que ele surgiu em uns leaks passados aí agora Havik e Sirena eu acho bem legais as opções, entendeu? principalmente o Smoke nossa senhora esse é um personagem que eu quero muito ver de volta e por enquanto é isso, galera comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí dessas informações, entendeu? sobre esse possível vazamento do Combat Pack 3 aí o que vocês acham disso? se vocês gostaram dos personagens que podem vir a gente vai adorar a opinião de cada um de vocês aí não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou? você adora? uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos, galera! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma